Nesta semana, quinta, sexta e sábado, o Jatai vai ter uma atração muito especial na área da cultura e nós estamos ao lado do secretário, Marquinhos Carvalho, para nós falarmos disso. Marquinhos, é um momento ímpar. Nossa, Fabiola, é um momento ímpar. É uma daquelas coisas que, quando assumimos a Secretaria de Cultura, ficaram como objetivo a ser desenvolvida ao longo do mandato. Precisaria trazer o último tipo a Jatai. E agora, no último ano, a gente está realizando esse sonho. Nós que trabalhamos ao longo dos últimos três anos, pensando na formação de público, pensando nas crianças. O trabalho bacana, que sempre falo isso, que a Clara faz no Museu de Arte Contemporânea com as crianças, o Museu Histórico recebendo as escolas, enfim. Aqui no Centro Cultural Brasileiro Toledo França, a criação do espaço de leitura infantil, enfim. A gente pensa nas crianças, acima de tudo, que são os consumidores de arte, de cultura, e que vão transformar a nossa vida cultural ao longo dos próximos anos. E trazer um espetáculo do nível do Grupo Último Tipo, sem dúvida nenhuma, é presentear as crianças Jatai com um espetáculo maravilhoso. Não só as crianças, porque também haverá um espetáculo adulto, já que o Grupo Último Tipo trabalha focado no universo infantil, mas também tem espetáculos para o público adulto, que recebe também criança, que é o grande barato. Quer dizer, o pai pode levar o filho e curtirem juntos. E o filho pode acompanhar o pai. E o filho pode acompanhar o pai. Na quinta-feira, o espetáculo chama-se A Outra Festa no Céu, um espetáculo de caráter com uma pegada ambiental, discutindo questões ambientais através dessa adaptação da festa no céu, uma história infantil que todo mundo conhece. E o Grupo Último Tipo adaptou ele, essa história, pensando em uma perspectiva ambiental, despertar a consciência, as preocupações com a problemática ambiental no país e no mundo nesse século tão complicado na questão ambiental. E na sexta-feira, portanto, esse espetáculo será aberto para as crianças da rede municipal, já dentro da parceria que fizemos com a Secretaria Municipal de Educação. Aqui eu agradeço ao secretário Rodrigo pelo empenho, pelo envolvimento nesse projeto. E também a Secretaria de Meio Ambiente, que abraçou logo que apresentamos o projeto, a ideia de fazermos esse espetáculo, contemplando todas as secretarias. Já na sexta-feira, aí um outro parceiro muito legal, que quando liguei a Camila, uma das diretoras do Colégio Dinâmico, abraçou o projeto, então fará uma apresentação para os alunos do Colégio Dinâmico. E aí no sábado, às 20 horas, todos os espetáculos no Centro de Cultura e Eventos, um espetáculo adulto, chama-se Ciclo do Chulé Ladrão de Mulher, um espetáculo para todas as idades e que eu espero que as crianças convidem seus pais e retornem ao Centro de Cultura e Eventos, acompanhados dos pais, para curtir uma noite muito bacana com o grupo Último Tipo, que é um grupo que tem 14 anos de estrada, eles são de Goiânia. Quando eu vi esse grupo surgir, então eu conheço como ninguém o Del, o Jara e... Eu acho que eu vi o grupo Último Tipo no Festival das Abílias em 1993. 93, exatamente, exatamente. Então, mistura música com teatro, e eles ainda apresentaram aqui em Jatai Teorema de Pitágoras, e era muito gostoso. Fabélia, que memória prodigiosa a sua. Exatamente isso, foi inesquecível. Ela fala, sai dessa, meu! Eles são divertidíssimos, que bacana você ter lembrado. E eles curtiram muito o Jatai. E uma coisa que até me emociona, o Jara estudou em Jatai na década de 70, foi colega de muitos amigos nossos daquela época no Bom Conselho, eu era um ano adiantado, eu estava, creio, na sexta série, e ele na quinta foi colega da minha irmã, foi colega do Netinho, irmão da Soraya, diretor da Casa do Artesão, e na época o Bira Jara, hoje Jara, né? Um artista fantástico que você falou, né? Ele consegue, eles fazem uma coisa muito bacana, que é misturar o teatro com a música, são compositores, são... As roupas! Perfeito, figurino bacana, isso está no fanzine. Quem quiser saber mais informações, eu consegui fazer um texto tentando mostrar para as pessoas o que é o Grupo Último Tipo. Mas você está aí falando tudo, né? Eles chamam a atenção pela desenvoltura no palco, pelas performances, pelo vestuário, pela qualidade musical, pela qualidade cenográfica, enfim. Um espetáculo muito bacana, que eu sinto muito orgulho de trazê-los a Jatai, e agradeço a todos esses parceiros que eu mencionei aqui, que sem eles não seria possível, evidentemente, que a Prefeitura Municipal de Jatai, ao secretário Walter, que sempre é muito sensível às nossas demandas. Certamente, você não pode perder. Então, os pais, que incentivem os filhos da rede pública a permanecerem da rede municipal, a irem nesse dia, na quinta-feira, do Colégio Dinâmico, a garotada, e aproveite na sexta. E se você não é nem da rede pública de ensino municipal, nem do Colégio Dinâmico, não perca essa chance no sábado, às oito da noite. Às oito da noite, Cico do Chulé, Ladrão de Mulher. Um espetáculo divertidíssimo, que vocês vão amar, tenho certeza. Pais, filhos... Agora, uma coisa bacana, qual o preço do ingresso? Zero. E, dessa vez, nem alimento não perecível. Porque a gente pensou, Fabélia, você pensa numa família mais pobre, né? Você tem cinco filhos e tem que levar um quilo de alimento, complica, não é? Vai fazer falta em casa, na verdade. Vai fazer falta em casa. Então, a gente tem uma preocupação de formação de público, mas tem uma preocupação social também. Então, a gente pensa, tiramos qualquer contribuição, justamente para ter mais crianças, para ter mais adultos. Eu tenho uma cena que eu não me esqueço, Fabélia, no espetáculo que nós trouxemos aqui, Romeu e Julieta, uma família sentada do meu lado, as crianças encantadas, e uma coisa que tem surpreendido aqui em Jatay, o público muito atento, um silêncio sepulcal, eu diria, durante os espetáculos. Então, uma coisa muito bacana, quer dizer, essa formação de público já está acontecendo, o respeito ao artista. Eu não tenho o que reclamar dos espetáculos, e os atores que aqui em Jatay têm vindo têm dito que a interação com o público é muito fantástica. Então, teremos nesse final de semana, ao longo da semana, quinta, sexta e sábado, espetáculo muito lindo, e eu espero que todos se envolvam, ajudem na divulgação, boca a boca, o fanzinho está circulando aí, e eu agradeço com carinho que você mencionou, esse grupo, para prestigiar um grupo que tem um dos atores, que morou em Jatay, e um cara super bacana, que é o Jara, estará conosco aí ao longo da semana. Vale a pena. Sábado, às oito horas da noite, no Centro de Cultura e Eventos. Não perca!